Bom dia, pessoal do De Manhã Bem Cedo! Bom dia! Tamo junto, né? Então, olha só. Bem-vindos os novos! Preste atenção no que eu vou fazer aqui nesse treino. Eu sou a professora, eu sou a Lange de Carvalho. Eu vou dar o treino, vou corrigir ele pra chegar em você. Entendeu? Os erros, gente, é claro, são parecidos. Não são os mesmos, mas são parecidos. Então, eu tenho certeza que, corrigindo ele, eu vou chegar em alguém aí. Já funila os probleminhas do... Ai, como que é isso? Como que é aquilo? Você vai conseguir acompanhar, certo? Então, vamos lá. Vamos pro treino! Vamos começar! Mas pra gente começar, eu preciso que você dê um joinha! Dá um like! Caprichado! Vamos lá! E compartilhe com seus amigos. Vai e mostra pros seus amigos que você sabe o que é bom. E o que é bom pra eles, eles vão ficar grátis a você, sabia? Mas, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Solta a cabeça, vira pra lá. Essa região, gente, é uma região de tensão. Todo mundo acumula tensão no dia a dia. Então, o que é que você tá fazendo? Não é abdominal em pé? Sim! Só que a gente vai relaxar essa parte, preparar o corpo pra não fazer o exercício... Assim, né? Com tensão muscular, que pode machucar. Certo? Respira. Respira. Ao encher o peito de ar, suba os braços. Solta lá. De novo. Dá aquela espreguiçada. Isso! Maravilha! Solta pra cá. Flexiona um pouco a perna. Solta pra lá. De novo. Soltou. E soltou. Olha pra cima, ó. Isso! Olha o ombro. Ninguém assim, hein, gente? Olha o ombro, abre o peito. Olha pra baixo. O ombro continua no lugar, viu? Olha pra cima. Olha pra baixo. Deu. Solta! Belezinha? Beleza! Então, vamos lá. Primeiro exercício. Você vai trocar os pés, dando um passo pra frente. Um, dois, três, parou! Eu vou contar até quatro. Você vai parar no quatro. Vamos repetir? Vamos lá, vai! Um, dois, três, quatro. O seu pé, desta perna, vai estar lá atrás. Aí, em seguida, você vai bater a mão no pé, que tá lá atrás. Mais, ó. Cinco, seis, sete, oito. Só! Dá pra fazer de novo? Bora! Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Só isso. Se você não pode saltar pelo impacto que possa causar, mesmo usando tênis, você vai me acompanhar. Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Vamos lá? Um minuto. Eu vou ficar de olho no tempo e vou fazer as correções durante o exercício. Maravilha? Vamos lá! Atenção! Começou! Continue comigo se você não pode com impacto. Se você pode, salte, tire o pé do chão, sobe. Conforme você for pondo energia no que você vai estar fazendo, você vai gastar mais energia, você vai queimar mais calorias. Olha só! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá! Não olha pra baixo. Abre o peito. Sete, oito. Vai! Um, dois, três, quatro, vai. Seis, sete. Nunca olhe pro chão. Quando você olha pro chão, você... A postura. Certo? Ah, mas eu não tava fazendo isso. Você acaba fazendo isso. Então preste atenção. Ok? Belezinha? Deu. Respira. Dez segundos. Muito bem. Agora você vai colocar as mãos aqui, ó. Tá? E vai levantar essa perna. Não na frente. Na lateral. Ó. Um, dois, três, quatro. E dá isso, ó. Aí você vai torcer. Fazer. Cinco. Subiu. Seis. Subiu. Sete. Subiu. Oito. E imediatamente coloca as mãos aqui atrás. Repete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Última vez. Oito. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Respira. Pegou o exercício? Pegou? Maravilha. Nós vamos fazer um minuto para esse lado e um minuto com a outra perna para o outro lado. Estão dispostos? Então vamos lá. Atenção. Eu vou ficar de olho no cronômetro. Começou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos embora. Cotovelo no joelho. Continue. Vai. Você deve contrair o abdômen quando você fizer esse movimento. E cuidado para não deixar o cotovelo cair. Cotovelo aberto. Abre o peito. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Abre o cotovelo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai! Dois. Contra o abdômen. Quatro. Cinco. Seis. Olha o cotovelo. Vai. Abre mais. Quatro. Olha para frente quando subir o tronco. Certo? Agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Sete. Oito. Vai! Aê! Respira. Dez segundos. Vamos continuar. O outro lado. Certo? Para não ficar assim, ó. Só desse lado. Como se fosse possível, né? Vamos lá. Aqui. Lembrou do exercício? Vamos treinar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fez. Se tiver difícil, volta ao vídeo. Repete. E vamos começar a fazer durante um minuto. Pode ser? Bora lá. Tá perdendo, né? Quando a gente tá perdendo, pode tudo. Vamos lá. Atenção. Um minuto com a gente. Atenção. Começou. Vai. Um. Dois. É rapidinho, viu, gente? Não se esqueça de abrir o cotovelo. E abrir peito. Cuidado. Porque se você fechar o cotovelo, ó. Tá? A postura vai embora. E contrai o abdômen. Puxa o abdômen pra dentro. Beleza? Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Durante o exercício, a execução inteira, tá? Isso. Se você conseguir, coloque o cotovelo no joelho e a mão no pé. Tá? Meu. Respira. Dez segundos. Agora, eu vou dar pra vocês um exercício ousado. É, porque tem uns para aqui, para lá, chuta aqui, chuta lá. Tudo pra sua barriga sair, o seu corpo ficar em forma. Gente, pega a ideia. Não existe exercício só pra uma partezinha do corpo. Você mexe o corpo todo. Tá? Vamos lá. Você vai estar aqui, posição inicial, que eu chamo. Você deixa os pés retos. Evita erros, né? Posição inicial é pé aqui. Pé, quadril e ombro. Certo? Ninguém assim. E ninguém assim. Beleza? Ó, o quadril fica em cima dos seus pés. E o ombro em cima do seu quadril. E os seus braços do lado. Se ele estiver aqui, você está com os ombros pra frente, soltos. Até aqui tudo bem? Belezinha? Muito bem. Então, eu vou dar primeiro o jeito do mal, que é com os saltitos. E depois eu dou sem impacto. Tá bom assim? Beleza. Então, você vai saltar com o pé na frente e o outro atrás. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aí, o pé que está atrás, você vai chutar e vai colocar as mãos. Cinco, seis. Coloca ele lá atrás. Sete, oito. Duas vezes. De novo. Voltando. Posição inicial. Olhou pra frente. Começou. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Parou. E agora, só? Agora, você está com esse pé aqui atrás, não está? Você vai saltar pra lá. Com esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E o mesmo pé, você vai chutar. Cinco, seis, sete, oito. Tranquilo? Eu vou repetir pra você ensaiar junto com ele. Atenção. Vai. Um, dois, três, quatro. Chuta. Coloca. Chuta. Voltou. Um, dois, três, quatro. Chuta. Chuta, coloca atrás. Chuta, coloca atrás. De novo. Um, dois, três, quatro. Chuta, coloca atrás. Chuta, coloca atrás. De novo. Um, dois, três, quatro. Chuta, coloca atrás. Chuta. Durante um minuto. Belezinha? Vai cansar, gente. Tá? Mas você vai melhorar muito a tua resistência. Agora, tem que fazer o exercício corretamente. Beleza? Chuta. E eu aqui, tô aqui. Eu não posso com impacto. O que eu vou fazer? Você vai fazer assim. Um, dois, três, quatro. Aqui tá atrás. Cinco, seis, sete, oito. Aqui tá atrás. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Tranquilo? Só que é um pouco mais rapidinho. Tá bom? Vamos lá! Começou. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Oito. Pra lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Oito. Continua. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Tá sentando? Vai! Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Continua. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Tamo junto. Vai lá! Um, dois, três, quatro. Não olha pro chão. Seis, sete. Não olha pro chão. Um, dois, três, quatro. Continua. Sete, oito. Vai! Um, dois, três, quatro. Vai! Cinco, seis, sete, oito. Nem pense em olhar pro chão. Um, dois, três. Lá atrás. Um, dois, três, quatro. Eu sei que cansa. Respira. Dez segundos. Gente, o próximo, antes da gente repetir tudo, pra cá, com a outra perna, nós vamos dar uma aliviada no pedaço. Certo? Respira. E vai fazer aqui. Olha a manha, ó. Ó o que você vai fazer. Aqui, ó. Sobe. Coloca. Desce. Voltou. Contraia o abdômen. O outro lado. Sobe. Coloca. Desce. Voltou. De boa. Um minuto. Certo? Isso é fácil, né, gente? Os outros, se estiver difícil, volta o filme. Passa de novo. Vai ficar gravado no canal. Tá? Vamos lá? Começando com essa perna. Beleza. Vai. Um, dois, três. Trocou. A outra. Cinco, seis. Não olha pro chão, Mauro. Um, dois. Vocês também, gente. Não olhe pro chão, tá? Um minuto. Vai passar depressa. E você terá feito mais um. Isso. Eu quero que você faça com o abdômen contraído. Deu pra entender? O tempo todo. E a respiração, gente, é normal. Não tem erro. Flexione bem o cotovelo em direção ao joelho. Corrija. E quando flexionar o tronco, desça tudo que você puder na lateral. Com o seu abdômen contraído e o peito aberto. Tá? Respira dez segundos. Gente, lembra do exercício? Olha só. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem. Um, dois, três, quatro. Com o deslocamento. Certo? Continua. Beleza? Treina um pouco e depois a gente vai marcar um minuto. Tá treinando? Enquanto a gente tá treinando, você tá gastando gás. Ou melhor, gordurinha. Certo? Quem tá sem impacto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Vamos lá. Atenção. Posição inicial. Começou. Sem impacto. Faz aqui. Vai com o pé e o outro e fica. Bate. Volta. Bate. Vai. Vai com o pé e o outro e fica. Vai. Volta. Vai. Volto de trás. Volta. Você só troca, ó. Troca. Dois. Troca. Quatro. Um. Dois. Um. Dois. Contrae o abdômen. Quando você elevar a perna que tá lá atrás. Você contrai o abdômen. Deu. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isso. Vai. Dois. Três. Quatro. Vai. Dois. Seis. Sete. Oito. Vai. Um. Não olha pro chão. Três. Quatro. Você também. Seis. Sete. Oito. Vai. Deu. Deu. Salvo pelo gogo. Respira. Dez segundos. Gente. Esse é tranquilo também. Tá? Então, ó. Você tá aqui com as pernas afastadas agora. É essa a nossa posição inicial. Não é mais fechada. Afastada. Nós vamos pra lá. Você vai subir bem o joelho e virar, apoiar do lado do teu corpo. Tá? Quando você fizer isso, você contrai o abdômen, ó. Contrai. Coloca. Fica em pé. Ó. De novo. Contrai. Coloca. E daí você vai fechar e abrir. Contrai. Coloca. Fechar e abrir. Você vai fazer de um lado e do outro um pouco mais veloz. Então, vamos treinar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Belezinha? Um minuto. Não tem impacto. Vamos lá. Atenção. Começou. Um, dois, três. Abre. Um, dois. Flexiona essa perna, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E abre. Um, dois, três. Contrai o abdômen. Vai. Fecha. E abre. Contrai o abdômen. Abre. Fecha. E abre. Ombros pra trás. Deixa o braço. Que o braço, ele vai no lugar certo. Você só mantém a tua postura. Porque o braço, quando você movimenta o teu corpo, ele vai acabar se colocando na forma certa. Não prenda o braço. Deixa ele solto. Pra você conseguir se movimentar. Tá? Tá indo bem? Inspira. Isso. Um pouco menos. Isso. Solta mais. Isso. Solta mais. Volta a manter a postura. Mas mexe o corpo todo. Ó, Mauro. Tá meio durão. Meio militar. Isso. Aí, deu. Respira. Dez segundos. Maravilha! Se você fez até aqui, tá ótimo, gente. O que você precisa é separar aquele horário pra você fazer todos os dias, nem que for um pouquinho. Você vai criando o hábito. Você vai criando o hábito. E o seu corpo, o dia que você não fizer, ele vai começar a pedir. Não se esqueça que o resultado não é de uma hora pra outra. Ele demora um pouco, mas você acaba tendo o resultado de efeito prolongado e você vai curtir muito. Você vai amar o resultado. Compartilhe com seus amigos, pra que eles possam usufruir também do mesmo benefício que você tá usufruindo. Descobrindo como é que vai descobrir os movimentos do seu corpo e colocar sua saúde estética em dia. Beleza? Beleza! Tá gostando de perder? Vai virar atleta, gente! Você também! Vamos lá! Então, beijo e até o próximo vídeo!